Mas agora nós vamos tirar uma dúvida de uma telespectadora no nosso quadro, tirando as suas dúvidas. E ela diz o seguinte, fui diagnosticada com endometriose há uns 3 anos. Por 6 meses tomei anticoncepcional para não menstruar. Depois parei e não tive mais dores. Acontece que agora as dores estão voltando com tudo, minha dor é no ânus. O que pode acontecer se eu não tratar e quais os exames terei que fazer para saber como está? Doutor Leandro responde para você. Bom dia, doutor Leandro. Bom dia, Maíta. Bom dia a você que está em casa nos assistindo. Primeiro, o ideal seria saber qual o tipo de pílula que essa telespectadora está tomando. Se seria a combinada ou a de progesterona pura. Mas vamos falar a respeito da progesterona pura. Ela melhorou porque com a ingestão da progesterona, inibiu-se também, ou melhor, diminuiu-se também a produção do estrogênio. E o estrogênio é responsável pela proliferação do tecido endometrial. Como a endometriose é caracterizada pelo tecido endometrial fora do endométrio, quando você tem uma diminuição desse estímulo de produção, de proliferação, você também acaba melhorando as dores. Portanto, como não menstrua, houve a diminuição do estímulo desse tecido endometrial, há uma melhora das dores. A dor dela está relacionada ao ânus porque muito provavelmente existe um foco de endometriose no ânus. Mas a endometriose pode ficar no ânus, ela pode aparecer nas trompas, no ovário, no intestino, e em casos muito raros até no pulmão. A dor está relacionada ao local em que essa endometriose está localizada. Se a dor dela está relativa no ânus, o ideal seria ela procurar um médico do aparelho digestivo pensando ou numa colonoscopia ou numa anoscopia para verificar se existe sítio ou foco de endometriose. Doutor Leandro, e ela diz aqui que parou com o tratamento, ou seja, não está tratando. O que pode acontecer? Bom, Maíta, como ela mesmo disse, ela parou o tratamento e a dor voltou. A endometriose é uma doença de caráter progressivo. As dores já voltaram. Se ela não tratar, a tendência é que essas dores piorem durante o ciclo menstrual e depois passe a ter dor também fora do ciclo menstrual. Pensando o que pode acontecer? Dor. Muita dor. Espero que ela entenda a importância de continuar o tratamento. Obrigada, doutor Leandro.